O filho de Seu Almiro mostra que voltou bom da cabeça, depois de se machucar aqui mesmo no Mineirão e ficar parado por quatro meses. O gol, Chay te dedica a... É o pai que tá lá em Porto Alegre assistindo o jogo, um abração. Logo depois, dá o filho de Seu Eusébio na cabeça também, um a um. Renaldo promete agitar a família ainda mais. Esse gol é para o dia dos pais, né? Parabenizar todos os pais do Brasil, né? E no segundo tempo vai fazer mais. Mas o atacante sai sem cumprir a promessa. A festa acaba sendo de Seu Júlio, com um bom motivo para dar boas risadas graças ao filhão. É pai, isso é pra você, um bonito gol, acho que parabéns pro senhor e parabéns pra nós todos. Olha só o que ele faz. Renato, que também vai ser pai daqui a seis meses, divide o presente. Nada melhor começar o ano e saber que também sou pai, né? Tem três meses aí, a minha noiva, Karina, manda um grande beijo aí e feliz dia dos pais pra mim e pro meu pai também. Seu Ronaldo não está no Mineirão para puxar a orelha do zagueiro nem nesse lance. Nessa falta em David, ele leva o cartão vermelho, o terceiro dele em quatro jogos que disputou pelo time. Mas eu não tô arrependido não, eu não vou mudar meu jeito de jogar nunca. Eu não tô arrependido não, eu não tô arrependido não, eu não vou mudar meu jeito de jogar nunca.